Vamos lá, boa noite, os amigos aí que estão nos acompanhando, bem-vindos. O programa Flávio Azevedo hoje itinerante, hein minha gente? Nós estamos aqui na Secretaria Municipal de Educação de Tanguá, conosco aqui o secretário Luciano Lúcio. Luciano sempre visita o programa Flávio Azevedo lá no estúdio da Rádio Jornal 1340 em Bilásio Fluminense, né? Mas hoje nós viemos aqui visitá-lo na sede da Secretaria de Educação em Tanguá. Na nossa pauta principal aqui, hoje dia 26 de abril de 2022, e o mês de abril fecha com um show ineficiente lá no Engenho das Águas da Floresta Atlântica. Nós conhecemos como Engenho da Floresta, né? Mas o nome composto, dado pelo meu amigo Quiquino, que é o proprietário da área lá, é Engenho das Águas da Floresta Atlântica, que está empregado todo dia com turismo, dentro do projeto dele lá, então um abraço ao meu amigo Quiquino. Mas a onda é essa, viu? A conta do Biquíni Cavadão se chama Biquíni agora, porque ele disse que, vai lá, a roupa é biquíni, ponto não sei o quê. Eles mudaram para biquíni. E assim como, ninguém fala que de abelhas abobras servais, é muito bom que de abelhas, né? Para o paralelo do sucesso, cara, paralelo. É verdade. Está na vibe, está na onda, está na onda. Então, minha gente, no próximo dia 30, né? E aí deixa eu mandar um abraço aí para os amigos que nos acompanham, vão nos acompanhar depois, né? Por todas as redes aí possíveis, né? Minha amiga Jocelene, boa tarde para você. Jocelene sempre gosta de nos acompanhar ao vivo, mas geralmente está trabalhando na hora do programa, Flávia Azevedo, e hoje nós estamos fazendo um horário diferente aqui. Ela vai conseguir assistir ao vivo aí conosco. Então, minha gente, nós teremos um show beneficente lá no Engenho da Floresta, no próximo sábado, e em prol do Sena d'Arte, que é um projeto muito bacana da Secretaria de Educação que está no ar, capitaneado aí pelo nosso Luciano Lúcio. E, Luciano, boa tarde para os amigos que estão nos acompanhando aí. E já já vamos entrar no tema principal, que é o show, né? Beleza, boa tarde. Satisfação receber o Flávio aqui. Estou acostumado lá, até esquisito isso, eu estou acostumado a estar lá na rádio com o Flávio, mas é sempre bem-vindo e é sempre a satisfação, porque as pessoas acompanham o Flávio de verdade. isso a gente sabe. O Flávio tem um trabalho reconhecidamente popular e extenso valor. Você pode concordar, a Beleza está um pouco bando ali, você pode concordar ou discordar de opiniões... Fórmula de trabalho, né? De opiniões, opiniões, no momento está tão esquisito em relação a isso, mas algo que é verdadeiro e é fato é que quando se fala Flávio Azevedo, essas pessoas já sabem que existe ali notícias chegando. Então, é uma grande alegria estar aqui podendo conversar mais uma vez com você, meu irmão. Beleza, eu que agradeço aqui a receptividade. Um beijo para a Clarice, nossa... minha prima, vizinha sua, né? Sua, vizinha durante muito, né? E um beijo, Clarice, para você. Obrigado aí sempre pela sua companhia. Um beijo no tio Zequias aí na família toda. Teve aniversário de Douglas agora recentemente aí, né? Grande garota. Antes de ontem, alguma coisa assim, meu primo Douglas, filho dela, né? Eu tenho um pacote. Fala aí. Eu acabei. Tenho o prazer de, num determinado momento aí dessa caminhada, indicar o Douglas na época para a Clínica Eco. E quando o Douglas saiu, se eu não me engano, por uma opção profissional dele, o que eu vi de todo mundo foi que o Douglas foi um dos melhores funcionários que já passaram e foram formados lá. Então, isso é muito legal, né? Isso marcou. Toda vez que falam do Douglas, eu vi no Facebook, o adversário dele. Isso é muito legal, né? E você, no processo de saída, receber esses elogios. Parabéns aí para a família, para a educação que recebeu, pelo profissional. A gente fala garoto, mas já não é garoto. Perto da gente, perto da gente, Faz o quê? 43? 47. Ah, peraí, 50 eu estou aqui, mas a Cade, Marjano. E aí, gente, um dos propósitos, eu estou aqui mandando os links aqui para todo mundo, um dos propósitos de conversarmos aqui com o Luciano é sobre o show, então, sábado. Tem o Sena d'Arte, que é um projeto muito legal aqui da Prefeitura de Itanguá, através da Secretaria de Educação. A Prefeitura de Itanguá tem mexido muito com essa estrutura social da população de Itanguá, oferecendo projetos interessantíssimos. O Sena d'Arte é um deles. E nós temos, por exemplo, o Luciano já esteve lá no programa, a Flávia Zemido, lá no estúdio, para falar especificamente do Lona na Lua, que eu costumo dizer que foi uma luta meio que quixotesca do Luciano, quando ele traz o Lona na Lua para Itanguá. Mas especificamente a nossa conversa aqui é sobre o Sena d'Arte. E aí, Luciano, você já falou sobre o Sena d'Arte no programa também, mas como é a pauta principal nossa aqui, eu queria que você especificasse para as pessoas que vão nos acompanhar, que vão nos assistir, que vão nos ouvir depois. Vou transmitir na rádio também essa conversa nossa. O que é exatamente o Sena d'Arte? O propósito disso? Conceitua para a gente o Sena d'Arte? Prefeito, em campanha, no plano de governo dele, o prefeito previu um centro de artes marciais. A ideia de se criar em Itanguá um centro de possibilitar-se, sobretudo, a formação de atletas. Chega no governo e, desde o início, inclusive toda reunião de secretária, a gente tem uma reunião uma vez por mês, todo o trabalho que é feito pela empresa de consultoria, a gente trabalha na plataforma Trello, acompanhando tudo, todas as ações passam pelo plano de governo, e eu acho muito legal. Porque durante muito tempo a gente ouviu que o plano de governo era algo só para constar. O postulante ou algum cargo em administração pública, ele coloca aquilo ali como quase uma exigência legal. E aqui a gente tem norteado as ações da prefeitura. E aí a gente foi trabalhando, eu era secretário de esporte também, fazia parte, hoje está com a Piu, que está fazendo um trabalho de excelência, diga-se de passagem. Mas na época, obviamente, como eu respondia pelo esporte, ele pediu que a gente desenvolvesse isso. Apresentou o Rafael Melo, que está com a gente, que é um grande atleta, atleta campeão sul-americano, enfim. A gente tem, inclusive, ele teve agora até para dar os parabéns aqui para o Matheus, uma fera travoaense, que vai para a França agora, para o Campeonato Mundial, foi campeão brasileiro. Mas, enfim. E a gente começou essa discussão, e eu apresentei ao prefeito uma possibilidade de a gente trabalhar isso de forma educacional, levando isso para o campo educacional e lá na frente você potencializar de uma forma gerar esses campeões, que saem campeões olímpicos e mundiais nas suas categorias e tal. O prefeito gostou da ideia e a gente transformou o que seria só o centro de artes marciais num centro de artes marciais, mas também de natação e dança. Por quê? Porque quando a gente estava buscando os locais e a gente fez algumas sondagens, a gente fez algumas tentativas em outros espaços e a coisa não foi se concretizando, até chegar lá na J6, pode ser. A ideia do prefeito é que, num espaço de tempo não muito distante, a gente tenha um prédio próprio, uma estrutura própria. O prefeito pensa muito nessa questão. Aqui, por exemplo, na sede da educação, a gente tem um prédio de excelência, que é alugar, paga-se 4 mil por mês aqui, mas a ideia do prefeito é comprar isso. Ele já falou isso por dono, a ideia é que isso faça parte da estrutura municipal, faça parte dos próprios públicos. Mas, enfim, o Senado da Arte, a gente, ao enxergar aquele espaço do baixo da J6, pode ser, a gente percebe que é ali do absento. A gente percebe que você tem dois salões. Então, por que não potencializar com aquilo que a gente escuta que os nossos alunos gostariam de fazer? E muitos, quantas crianças não passavam frente do estúdio de balé, por exemplo, da Tarita Peregrino, que também é de excelência, mas o pai não tem condição de pagar o balé. Então, agora, nós temos aula de balé para a nossa rede pública. A natação, o jiu-jitsu, o karatê, o tequando, o capoeira, não só o balé, mas o hip hop, e a gente vai estar pensando em potencializar, a gente vai estar pensando até em montar cena d'arte em outros locais. A gente está engatinhando nesse processo, a procura foi absurda, a gente está tentando ainda se adequar a essa necessidade, mas o cena d'arte é isso, é um centro educacional. Vi, inclusive, nas redes sociais, correria dos pais, pô, vaga, não consegui. E a gente, eu quero agradecer o Júlio, porque a gente fez uma parceria muito legal, e o Júlio conseguiu ceder mais um espaço, que é dar a iniciativa privada dele, esse espaço de horário fez com que a gente pudesse botar mais uma turma de balé, mais uma turma de natação, a gente vai ter a natação lá para aquelas pessoas, aqueles alunos com necessidades especiais. Então, assim, a coisa está caminhando muito bem nesse sentido. O cena d'arte é isso, é a escola em saída, mas assim como o orquestra nas escolas, está nas escolas, o Lona está ali em saída, mas está nas escolas, o cena d'arte vem aí para formar esse tripé de possibilidades de levar para o aluno algo além da educação tradicional, mas que some e que faça com que melhore a sua capacidade de aprender, capacidade cognitiva, enfim, não tem dúvida que a gente melhora não só a qualidade da educação, a qualidade de vida de nossas crianças, consequentemente das famílias também. conhece. Perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui então para a minha amiga Jocelene, passa por aqui também o meu primo Mauro Azevedo está dizendo aqui, quando é que esse projeto vem para Rio Bonito? Me respondam. Mauro, aí já é como o meu queridíssimo Adalmi Cardoso, nosso secretário de Educação em Tanguá, de Rio Bonito, melhor dizendo. Grande educador, grande professor. Grande profissional aí de educação, funcionário da rede de educação, acho que ele deve ter alguma coisa parecida com isso no coração dele lá, mas aí é Rio Bonito, tem que ser uma iniciativa local, que aqui a iniciativa é exclusivamente da Prefeitura de Tanguá. Acho que é bem importante falar um pouco disso, Luciano, ou seja, uma prefeitura que tem poucos recursos como a Prefeitura de Tanguá, uma cidade que sobrevive de impostos de uma população muito pobre, muito, que precisa ser assistida em variados momentos e segmentos e oportunidades, mas mesmo você, a Prefeitura, conseguindo entregar projetos que dão esse norte de um futuro melhor. Acho que é importante falar disso também. A gente tenta se adequar à nossa realidade, mas fazer entregas que não são entregas que são costumeiras, usuais. às vezes a gente fica acomodado e a gente está saindo dessa zona de conforto. Acho que a verdade é essa. Você tem, às vezes, municípios que têm tantos recursos que não saem dessa zona de conforto. Não é simples. Para muita gente, montar o Senadate, para quem olha de longe, pode achar que é algo simples de se fazer, mas não é. A gente tem que usar ali a inteligência, potencializar os recursos que a gente tem, criar alternativas como essas, que é só uma contribuição, mas desde que eu comecei a pedir essa ajuda que você vai falar, de alguma forma, para que essas crianças, que o pai tem dificuldade de comprar uma roupa de balé, uma touca de natação, homens de natação, eu fui fazer uma brincadeira. Eu nem gosto de festas de aniversário. Minha esposa adora. Se puder, ela ajuda o dinheiro o ano todo para fazer festa. Eu não gosto, cada um de um jeito. Mas eu fiz uma brincadeira, pedi aos meus amigos, quem quiser me dar presente, me dê um óculos de natação, me dê uma touca de natação, um protetor auricular, uma roupa de arte marciária, uma roupinha de balé. E foi emocionante. Me emocionei várias vezes nesse trajeto. Inclusive, agradecer aos funcionários aqui da educação. Nós tivemos aqui uma festa surpresa entre as, porque ele sabe que eu não gosto de festa surpresa, então ele me avisava que é festa surpresa, entendeu? Olha, estou te avisando que vai ter festa surpresa. E a gente arrecadou bastante coisa, muita gente contribuiu, vários amigos, amigos que não querem se identificar, outros que se identificaram. Eu digo que a gente tem mais de 50 crianças lá que a gente já não vai conseguir atender. E eu quero fazer isso de forma muito criteriosa, de acordo com a necessidade mesmo. uma roupa de balé, uma catorquinha de natação, enfim, os acessórios que a gente não vai entregar isso. O município não vai ter condições de fazer essa entrega para cada aluno. Nós estamos falando lá de mil e tantos alunos. Eu estou falando de 50, mas antes do evento de sábado, porque para o próprio evento de sábado, quero agradecer algumas pessoas aqui, para os professores, liderados, principalmente para a professora Letícia, que passou aqui agora há pouco. Letícia, eu vou lá, quanto é a mesa? Eu falei, Letícia, a mesa custa 50 reais, mas vamos fazer o seguinte, a gente conseguiu, porque a minha preocupação é fazer o evento se pagar. Eu já consegui pagar o evento, o que a gente já tem, eu pago os músicos e pago o evento, ótimo. Eu falei para ela, não me paga não, faz essa compra de óculos e toucas de natação. A Letícia fez isso e liderou um grupo de professores, e aí professores como a própria Bel, também está no projeto, várias outras aqui, porque a Bel é da rede municipal, e ali eu acredito que só nesse evento que a gente vai fazer no sábado, a gente já vai poder atender mais na cita da criança. Eu vou passar de 100 crianças que eu vou conseguir. E eu recebi uma foto, eu sou um cara muito emotivo, de fato, quando a gente está na política a gente tem, tudo é olhado com desconfiança. Eu não lembro se foi Letícia, alguém esteve lá no programa esses dias de tanguá, da educação, quando eu estava falando sobre, acho que foi na inauguração, foi na inauguração, não lembro qual a inauguração que teve aqui, então a pessoa que teve lá disse o seguinte, aí o Luciano se emocionou, eu falei, bom, isso não é novidade, mas me contem o dia que eu vou não chorar na inauguração de um evento desse. está ficando até, estou tentando até evitar, tem conseguido, tem escola do autista, por exemplo, eu consegui. Eu acho que foi a escola do autista. Mas eu consegui lá, eu consegui, eu consegui, eu consegui, eu consegui. e aí a gente, eu lembrei, eu recebi um zap de um cidadão conhecido e falou assim, irmão, minha filha está no balé, estou obrigado, estou muito feliz. e ela arrumou uma roupinha emprestada com a vizinha aqui, uma coleguinha e mandou uma foto da filha dele. E eu mandei para ele dizendo que, não o Luciano, mas esse grupo de pessoas, porque a gente tem que ter muito cuidado para não personalizar isso no sentido, a ideia foi minha, foi, e eu tenho certeza que o nome e a proposta em si, vindo de quem tem feito sempre com sucesso, faz com que as pessoas participem de uma forma mais ativa. Mas eu tenho muito cuidado para não dizer que foi o Luciano, porque foi uma ação de pessoas. E eu vou falar, o Fernando, eu prometi que não ia falar, mas o Fernando, o marido da Marcia Marcos, ele foi na minha casa e deu dez pranchas de natação. Ele falou, cara, pelo amor de Deus, não divulga meu nome. Mas eu acho importante que as pessoas entenderem, a Marcia é uma vereadora. E o pai dela falou, cara, não precisa divulgar. Mas se não fosse a contribuição das dez pranchas, o cara, de repente, seria o dez pranchas da menos. O Estelinho... Ou seja, as dez pranchas que chegam, oportunizam que dez crianças, além daquilo que já estava previsto... Algumas coisas a gente vai precisar comprar e outras não. O Estelinho me deu dez kits de balé. O Estelinho, que tem uma loja de informática aqui, no dia do meu aniversário, ele falou, cara, eu estou a um presente, eu quero que a gente avisa há tanto tempo e pagou um preço muito alto. Porque, infelizmente, como eu disse, se fala em política, se imagina que tudo tem uma conotação eleitoral. O Estelinho nunca votou em mim na vida, porque a Dilson Conceição, meu amigo, saudoso amigo, que não está mais entre nós, é parente dele, não sei se é tio dele, nunca tive o voto Estelinho na vida. Mas, quando a gente chega numa estrutura de poder, tudo parece que tem essa conotação. Mas, enfim, eu falei para ele, cara, eu não quero nada do meu aniversário que não seja para ajudar as crianças e tal. Então, ele falou, vamos fazer o seguinte, então vamos ajudar dessa forma. Eu falei, então nós vamos contribuir dessa forma. Então, o dessa forma vai fazer com que dez crianças, dez meninas, provavelmente, do balé tenham uma roupinha de balé. Isso é legal, esse movimento, a coisa gira, né? Ou seja, você fez aqui a ponderação de que a estrutura da arte, ela tem o custeio da prefeitura, mas para essa parte de uniforme, e aí, minha amiga, como é que é o nome dela aqui, Leida Crespo. Já já o Luciano fala sobre os uniformes, tá bom? Não era assunto aqui, não. Não, mas acho legal. Mas deixa eu falar do Senadarte primeiro, galera, a pauta principal aqui é Senadarte, depois a gente entra em outros aspectos da educação. Então, assim, faltando então os uniformes, os trazes necessários, a vestimenta apropriada, seja para artes marciais, para a prática da atividade esportiva do Senadarte, além dessas contribuições todas que o Luciano está falando aqui, haverá então esse show beneficente lá no Engenho das Águas da Flaresta Atlântica, lá no Engenho da Flaresta, do meu milquiquino, no próximo sábado a partir das 20 horas com a banda do Luciano. Vai ser o rock saldo machinho. Não queremos mais mesmo, todos ocupados, nós queremos as cadeiras, os custos, R$10 a entrada, vai se divertir, vou sortear mais de 70 prêmios, vai ser muito legal, vocês podem ter certeza. Aliás, o senhor sorteia coisas lá que acho que todo mundo que está presente ganha, até quem não está, eu já ganhei dois vezes que o sorteio em casa, até quem não está presente ganha. Eu lembro que a Vacaria do Sul durante cinco ou seis eventos patrocinou. E um belo dia, o dono da Vacaria do Sul ganhou uma cesta de chocolate, chegou um vale de R$70 da loja Le Chico, em Itaboraí, e ganhou um perfume da Boticário, doação da Michelle, do bairro e mercearia Michelle Andrade, do Riachão, uma amiga que faz, nem para divulgar, porque ela não precisa divulgar o negócio dela, é o que tem ali, mas ela sempre participa, a Michelle é maravilhosa. E aí eu fui levar, o evento foi no sábado, no domingo eu fui levar. Ele estava recebendo, quem tem oportunidade, ou já tem oportunidade no Macari, ele fica sempre na frente ali. Ele, o que é isso? A alegria daquele cara, que todo mundo sabe, que é um cara muito bem estruturado, financeiramente, a alegria é que ele ganhou aquela cesta de chocolate, mas como que eu ganhei esse chocolate? Todo mundo contribui de alguma forma, é o sorteio. Então, se a sua contribuição equivaleu a R$200, eu botei a metade em sorteio, como se fosse sem patrocínio, e sem o seu direito de participar do sorteio. Então, eu botei o seu nome dez vezes, e você, dez vezes o seu nome estava no saquinho, você foi sorteio a três. Ele reuniu os funcionários assim, rapidinho, o pessoal trabalhando, fez o sorteio a desfuncionar, um ganhou o Vale de 70, outro ganhou o perfume da Boutique. E assim, isso é muito legal. E eu vou contar mais uma aqui, a Josélia já curou calçado, é muito engraçado, quando ela participa, ela vai estar patrocinando esse, ela está ajudando a pagar o caixinho do mundo. Eu vi o nome de Jacuru lá. Então, o último evento que a Josélia participou, ela levou uns 300 reais do prêmio para a sorteada. Bola, roupa de futebol, foco de futebol, meião, levou tudo. 300 reais. E ela ganhou um relógio de 30 reais. A comemoração da Josélia. Ganhei! Ela estava desesperada de segurar, ela sacudir aquele galói, porque a vibe é essa, pô, ela está ali, participou, pô, eu fui sorteada também, que legal. É um, você que já participou, sabe, é uma hora muito bacana que rola nesses eventos ali, cara, é muito legal. Então, gente, sábado teremos esse show, né, ingressos ainda podem ser adquiridos, mas as mesas já foram todas. Todas as mesas ocupadas. E aí, Luciano, também é que é exatamente isso, né, e aí como dinamiza o Senadarte, aliás, essas lives, tudo se tornaram, meio que agora, também uma febre aí, tanto é que a passada fica esperando o solteiro, esperando, é bacana. A gente, eu sei que a gente escolhe alguma forma de ajudar. A gente tem umas instituições que a gente ajuda sempre, Abração do Vidas, Casa de Caridade da Senhora da Piedade, a Pastoral da Sociedade, a Associação Terapêutica, algumas de fora, a gente já ajudou, o Asilo do Bonito, como é que é o nome lá do Asilo? Lá, Maris e Nazaré, ou a Casa São Vicente de Paulo? Qual que é em Rio Bonito, ali no... Pé do Motorista? Pé do Motorista. Lá, Maris e Nazaré. Já colaborou com Cestas Básicas. Então, a gente faz esse trabalho com muito cuidado, para vocês terem uma ideia. Teve um que a gente fez aqui no Contem, que a gente ganhou uma obra de arte do Maradona, eu esqueci o nome dele, que é o artista plástico da Boraí, mas ele é renovado. Fez Cacete do Planeta, hoje é dia de Maria, que é o Celeste da Globo, várias escolas de samba. Ele pegou um carcaça de contrabaixo e fez uma obra de arte espetacular. E ele deu de presente para o Zeca, do Maradona Lua, e o Zeca falou o Maradona, eu pide o Maradona, eu pide o Maradona. Por que você não doa para fulano e contou o projeto? Cara, ele doou. Eu tive a ideia de fazer um leilão em Cesta Básica. Não tem nada a perder, porque é um negócio bacana, eu fiquei namorando, o negócio é bonito. Amigo, eu dou dois, eu dou cinco, eu dou seis, eu dou doze. Dois, uma, dou-liduz, o Lucimar da Casa de Tita e a ganhar para o Filipe da Colete e eu dou quinze o Sexta Básica. Eu fico, mas você ia ficar dentro da minha loja, dá para ficar bom lá não sei aonde. Resumindo, as quinta e o Sexta Básica eu falei, Filipe, faça questão que você vai entregar, você vai pegar cinco e vai entregar na Abração do Vidas, cinco você vai entregar, eu acho que foi na Pastoral da Sobriedade, e cinco acho que ele entregou numa igreja evangélica que faz um trabalho muito bacana aqui no Pinhão que eu não estou lembrando o nome da igreja, o Vasileano, alguma coisa assim. O que eu quis fazer com isso? Mostrar que eu não preciso pegar essas quinta e eu o levar. O Luciano está entregando, não tem essa intenção. E aí, me permita fazer aqui uma observação que às vezes eu percebo que existe meio que uma, política é uma desgraça, né gente, embora nós precisemos dela, mas as pessoas às vezes contaminam esse ambiente, né. E às vezes eu percebo que o Filipe, ele é mal interpretado em algumas oportunidades porque sempre eu rotulo o político como candidato a alguma coisa, e aí os políticos já estabelecidos meio que deixam ele aqui de fora e tal, não permitem nem que você permitir que ele entregue você mostra total despreendimento e despreocupação com essa bobagem que acontece, né. Desde que eu comecei. O cara que é fundamental hoje na vida de tanguagem com isso que passaram. Hoje, eu comecei isso em março de 2020, no momento que a gente achava que você ia botar a cabeça pro lado de fora e o Covid ia agarrar com o seu pescoço e ia apurar. Puxar você pelo cabelo. E eu lembro que explode que no final de fevereiro, na pandemia, no final de março eu já tinha amigos no desespero, amigos que vivem de música. Eu tenho um, eu não vou dizer o nome, que ele tinha um transporte escolar e vivia de música. A escola fecha, o transporte escolar para. Música, o cara tocava três vezes por semana, fechou tudo. e eu vejo aquele camarada que começa a ficar na situação de já que pensar desfazendo as coisas porque não tinha o dinheiro guardado. E aí eu comecei a ver uma série de amigos e a gente resolveu no final de março ou no início de abril, acho que foi o final de março que a gente fez a primeira live. E eu tinha quatro ou cinco amigos que resolveram ajudar e a gente levantou nesse primeiro eu não paguei caixão de musos. E aí me surpreendi, a gente recadou o necessário para 56 cestas básicas e a gente saiu socorrendo vários amigos. E a gente começou a fazer de 15, 15 dias, ajudou, porque era um ano eleitoral, então não vou mentir, muita gente tinha um interesse eleitoral e não vejo problema nenhum porque era usado de alguma forma de divulgar o nome, divulgar a marca e aquilo se estabeleceu. E durante essa caminhada toda, que eu posso falar para vocês, que a gente entregou mais de 1.500 prêmios, sexta-bassa a gente já passou de 800. Nessa caminhada eu tive dois ou três problemas de mal conduta, de gente que agiu de má fé. Duas ou três, que assim mesmo de uma forma muito light a gente tira do processo e a coisa seguiu. Quando a gente começou com as lives presenciais, que era um grande desafio, porque quando eu vendo uma mesa por 50 reais, essa mesa de 50 reais que eu vendo, eu calculo a quantidade de vezes que eu preciso para tirar a despesa. Eu até brinquei que teve um evento porque o evento é meu, certo? Eu faço o que eu quiser para esse evento. Hoje é um evento que é um evento ou da nossa estratégia do Rocks e a gente trabalha. de uma forma muito mais profissional hoje. Mas eu lembro que teve um evento que me deu luxo. Eu tinha estipulado uma meta e eu consegui entregar aquela meta. Não lembro se eram 30, não, 70 kits de higiene pessoal que saíram daquela tal de pobreza menstrual que eu nunca tinha escutado falar. E o Fantástico mostrou aquela matéria sensacional e eu nunca tinha atentado para isso, né? Situação de jovens que deixavam de ir para a sala de aula porque eu não tinha dinheiro para comprar absorvente. A gente tentou colaborar de alguma coisa ainda que seja uma gota no oceano. E eu lembro que aquele evento eu bati os 70 e ainda sobraram. Paguei todo mundo sobre 500 reais, né? Me deu luxo comprar um microfone ainda. Então, assim, tem uma vibe legal. Funciona. As pessoas, a Lana da casa da Chureta que é onde ela retira, ela falou, pode fazer sempre aqui. Se quiser, você faz todas aqui. Só para vocês terem uma ideia. Se eu quiser todo mês fazer lá, ia bacana receber o convite do motorista para fazer. não vou, posso estar falando besteira, mas alguém falou o nome do Rio Bonito. O Engenho foi um convite. Não fui eu que procurei o Engenho. O Engenho que me procurou. Nosso amigo Léo Peclet mandou um vídeo com um camarada em Silvia Dardinho. Olha que espaço legal para se fazer na live. O cara em Silvia Dardinho tem um espaço legal em Silvia Dardinho querendo levar a live para lá. Então, assim, é uma coisa que deu certo. E a intenção nossa é essa. É curtir, se divertir e fazer um trabalho profissional e eu pago o cachê para os meus músicos ali e, de certa forma, dar a nossa colaboração. Porque não tem outro caminho que não seja a caridade. Não existe. E, à medida que o tempo passa, eu tenho certeza disso. mesmo vivendo num meio conturbável como é o meu, estou na política ainda que não esteja preiteando nenhum cargo político. Não estou mesmo preiteando. Futuro a Deus. Algumas decisões já foram tomadas, mas a Deus pertence. Mas não existe caminho fora da caridade. Tenho certeza disso. E caridade, ela não é só material. Ela é imaterial. Existem mil formas de você ser caridoso. às vezes a compreensão de algo que lhe chega de forma desagradável. Você não sabe o que aquela pessoa está passando, você não sabe o que aquela pessoa viveu. E, às vezes, esse acariciar ou suportar também é um ato de caridade. Não existe mil formas de se fazer. Eu fico muito feliz. E essa ação em prol do Senado não tem nada a ver com a questão de estar secretário e sim de conhecer o projeto que a gente fez toda a gestação. Fez o parto. E a gente sabe das dificuldades. Então, muita gente comprou ideias. E, como eu disse, eu acho que a gente já vai bater com aquilo que vai chegar a umas 100 crianças e a gente vai conseguir atender de alguma forma dentro daquelas dificuldades. O Senado da Arte hoje já está virando. Já está acontecendo. Já está acontecendo. Atendendo quantas crianças hoje? A gente está acontecendo negativamente principalmente por conta do atestado. O que aconteceu? Muita gente tem dificuldade de ser atestado em ético e a gente tem que ter muita prudência. Vamos botar uma criança para fazer jiu-jitsu sem saber se ele está preparado para ficar ali de repente com a respiração comprometida durante 30 segundos que seja. Vou dar um exemplo. Não sei se ele pode fazer a natação. Ah, todo mundo pode fazer a natação. O meu filho fazia a natação e chegava em casa intoxicado por causa do cloro. Até eu descobrir que ele tinha um problema respiratório grave que, apesar da natação ser aconselhada, para isso que ele fez, mas o problema dele ia além. Só se ele fizesse natação lá no Poço da Durinha, que não tem cloro. Tem que ser um negócio assim. E aí, o que está acontecendo? Então, o que a gente fez? A gente deu prazo, mas a gente está aceitando, porque a culpa não é das pessoas, não está dando conta. Não estão conseguindo o atestado médico naquele prazo. Mas a gente já começou com o balé. Se eu não me engano, amanhã a gente está começando a natação. A gente está estartando aos poucos. Até questões profissionais, a gente estava com a dificuldade com o mundo profissional de educação física, para natação. E me parece que tem o fato também de ser tudo muito novo, não é, Luciano? Vocês também estão se organizando. Isso, entendendo, entendendo essa estrutura. O próprio Iumara, Iumara era alguém que estava durante anos no CEP, sem ficar de professor. Ele resolveu não participar mais e voltar. Iumara é filha da cidade, e até brinca é atleta. Inclusive, é atleta, é malha na J6, de Patsy, é uma mestra de educação, ela é mestra de educação, e nós fizemos um convite se ela gostaria de assumir a direção. Então, para ela, também é tudo muito novo. Ela tem esse perfil, a gente entendeu muito que ela tinha esse perfil. Então, é um início, a gente está ajeitando as peças ali, mas a gente vai atender, se eu não me engano, bem mais do que mil, são mil seiscentos crianças, eu acho. Acho que é uma procura e tem gente que assim nos espera. E lembrando para vocês que o nome cena d'arte significa cena, é isso? Centro. Centro de natação, de natação, dança, dança e artes marciais. Centro de natação, dança e artes marciais. Inicialmente, era só artes marciais, e aí acrescentou-se, incrementou-se aí com natação, com dança. A gente achou que cena d'arte caía bem, e caía bem com cena d'arte, esse cena d'arte, você de certa forma está relacionado à arte como um todo. Achei que soa bem cena d'arte, acho que soa bem. Ficou bacana, ficou legal. E aí ficou. Bom, um beijo para Rosa Maria que passa aí nos acompanhando. Deixa eu ver outra aí. Viajar o Joglé. Rosa Maria, Verdade Luciano, diz ela aqui. Que legal, nem tem mais mesa diz aqui Jocilene. Mas gente, não tem mais mesa, mas os ingressos podem ser adquiridos. Deixa eu explicar porque você vai ter cadeira, tem aquele bistrô, eu digo mesa, a mesa de lotor. É, se o cara vai sentar, vai com a família, é aquele que vai para jantar e tal, a gente, pode até ser que o Paulo Sérgio lá e o Kikino, eles disponibilizam, mas a gente não vai vender mais a mesa. Quando você pague lá os 10 reais da entrada e ele vai botar uma mesa lá. E essa parte do jantar ali, como é que é isso? É, lá na hora, ir com eles lá, não está incluído no valor da mesa, mas assim, é sempre preço popular, eu sempre deixo tudo claro para quem faz a parceria com a gente, se você vende um refrigerante a 5 reais, você não vai vender a 8, você vai vender a 5. Essa é meio que uma exigência nossa, né? A gente não dá preço na mercadilha dos outros, quando a gente pede que ele não sobreponha, até porque eu não cobro, eu estou lá numa parceria. Eles não estão pagando nada para a banda, não pagam o som, escutam a minha estrutura da live, a única coisa que eu peço de quem está cedendo espaço é que dê a alimentação da banda. E assim, o que vende é deles, nós não temos participação, a gente não tem interesse nenhum disso, vendeu, é do estabelecimento e acaba sendo uma parceria com o que é todo mundo, eles movimentam a casa ainda bem. É uma lógica, ninguém sai perdendo não. Perfeito. Minha gente, um abraço aqui para o meu amigo Maicon Oliver, que atua aqui em Tanguá também na rede aí e sempre que pode nos acompanha, deixando aqui seu recado, sua fera. Passa aqui meu amigo Zeca Novaes, dizendo aqui o seguinte, o nome Senadate é ótimo e o projeto é bonito e potente. Parabéns, aqui meu amigo Zeca Novaes. Minha amiga Simone também já passou aqui, deixando o oi dela aqui. Qual Simone? Você deixou a Simone? Não, 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 Simone é só oizinho, mano, que perto da casa que dizia que ele morou ali. Simone é oizinho, vamos lá, que ali é oizinho, mamãe, tem que ver qual Simone você está falando. Será que a Simone é o filho de Edete? Ela mesmo. Ah, Simone de crescer também, é isso aí. Vamos lá, Rodrigo Rangel passa por aqui, abraço Luciano e Flávio, faz tempo que essa dupla não pode antecipar com o dia, não pode antecipar. Obrigado pelos CDs do AeroBain e do CMD do presente. Quem diria que a necessidade de cestas básicas voltaria, hein? Lembra do Cultura 10 versus Fome? Fome zero, quem falou isso? Quando você foi o primeiro secretário de Cultura e Turismo de Tambor, ou seja, fala aqui o Rodrigo Rangel. Lembro, a gente foi, a gente teve, a gente pegou a carona na época o projeto do ex-presidente Lula, até que era aquele Fome zero, do Betinho, né? A gente fez o Cultura 10, Fome zero. Na verdade, foi uma ideia do meu grande amigo Márcio Chaves. O Márcio, o que a gente não faz isso? Márcio era diretor de Cultura e eu era secretário de Cultura e Turismo. E a gente fez, cara, e tudo que a gente fazia, você agregava um quilo de alimento não perecido. E a gente chegou à fantástica marca de 10 toneladas no final do vídeo. Eu dei entrevista para a Recó, para a CNBT, foi lá o tal de Nando, um café com Nando. Foi a primeira vez que eu parei maquiar a minha cara para eu poder andar. Eu não sabia. Agora eu entendi o que é televisão naquele dia. Tinha que sentar, maquiar, passar lá, aquele pão de arroz no mercado e tal. Também o café lá com o Nando, o Nando sei das quantas lá. Por conta desse sucesso que foram essas iniciativas durante um bom tempo. A gente fez, eu lembro, um tabuá, um festival gospel, fez a festa junina na praça. Então, a gente produzia as camisas, a prefeitura pagava as camisas, produzia as camisas. Mas aí você queria as camisas e trocava essas camisas por alimento não perecível. O Flávio, que é uma camisa lá da festa junina do tabuá, na praça de Santo Tango. Fizemos uma grande festa junina. Então, o Flávio, eu quero uma camisa dessa. Três, três quilos de alimento não perecível. Ah, pô, esse festival gosta porque eu quero uma camisa. O tabuá Rockfest, a gente fez um tabuá no show e só no tabuá Rockfest. O Rockfest foram quatro dias de evento. O Wilson, o Atacabão, era o dono da casa, cedeu para a gente, emprestou. Só ali, se eu não me engano, a gente recadou três mil quilos de alimento. Foi um negócio muito legal, muito legal. Bem lembrado aí, Rodrigo. Simone Lemos. Fala, meus amigos. Saudade. Joana Dark, quanto tempo? Bebe, Simone, que está falando aqui. Joana que está falando? Ou ela está falando Joana? Simone está falando Joana? Ela está falando Joana Dark aqui. Será que Joana? De repente, a Joana que está falando através dela. Não sei, Joana é minha prima casada com o meu primo, vizinha. Ah, eu acho que é isso. Vizinha. Joana Dark, quanto tempo? Acho que é isso. Pois é. Passei por ali numa bozinadinha. Então, gente, é isso. Sábado nós teremos esse evento lá no Engenho das Águas da Floresta Atlântica. Vulgo. Engenho da Floresta. Engenho da Floresta. A partir das 20 horas. Ou só engenho, que a onda agora é. É, ou só engenho. Mas teve a pergunta da nossa amiga da família Crespo, que perguntou sobre a questão dos uniformes que a moçada não está mais aguentando esperar. O que está acontecendo, Luciano? Alguém da Floresta Atlântica. O que está acontecendo? Esqueça o nome dela agora, Ed Lennig, Eliette, alguma coisa assim. A gente precisa ter muita transparência e maturidade para dizer que a gente teve um problema. E eu fico muito chateado porque a gente fez tantas entregas, ao ponto de você entregar uma clínica de escola de autista e que a primeira dama desse país fez questão de vir. Não tem dinheiro do governo federal não estar. Apesar da matéria mentirosa do canal Brasil, que me entrevistou por meia hora e publicou tudo diferente lá, tudo diferente do que eu falei. Por aí a gente vê o que acontece nessa manipulação da informação pela grande mídia muitas das vezes. E aí eu vou, desculpa que eu vou falar do de fora, mas só para lembrar, quando a Suzana nas Polini veio falar comigo do tal novo estragado, eu dei uma entrevista de 30 minutos. E quando a Suzana chegou, ela chegou nervosa, pé na porta. Ela chegou mesmo para pegar um secretário e uma educação bandida. E ela se surpreendeu. Primeiro que ela foi entrando, não teve aquela coisa que o secretário não vai te atender, foi entrando por trás, todo mundo conversando, com certeza ela foi sondando. O clima, que é um clima maravilhoso da educação de respeito, sobretudo pelos alunos e pelas famílias tanguaenses. E ela foi entrando, eu vou tomar o café primeiro, o secretário falou, se você quiser comprar um iogurto, um biscoitinho, uma maçã, que o dinheiro não é da merenda escolar. Aí ela riu, aquela coisa toda é truco. Falei, primeiro eu quero te parabenizar, você é um exemplo, venceu quatro cânceres. Ela falou, quatro não, cinco. E está lutando de novo com o agora, que eu vi. De novo, agora está fazendo tratamento de novo. E aí, a gente começou a falar e eu falei para ela que eu estava muito chateado por ser professor, eu sou, estou secretário e eu sou professor da rede municipal, sou filho da cidade. E a conversa foi transcorrendo com muita naturalidade, as pessoas chegando e tomando um susto e entrando, pega a citatura aqui secretária, está assinando, fulano, vem cá, porque você não vê. E ela foi percebendo aqui. Enfim, ela falou, podemos gravar secretária, ela teve até uma brincadeira que o pessoal querendo tirar foto, eu falei, olha, eu não quero tirar foto com você porque eu sou baixista. Eu não entendi, ninguém quer tirar foto com o baixista. O pessoal quer tirar foto com o cartão, então eu não vou tirar foto com você, eu vou tirar foto com câmera. E aí, foi muito engraçado. Aí eu falei, no final, patinar a moral até tirar foto. Aí ficou um clima legal. Ela fez a entrevista. E durante a entrevista, eu tive dois momentos muito difíceis na entrevista. O momento que era falar que a gente identificou quatrocentas dúvidas de ovos podres e, mas que mesmo assim, quarenta tinham ido parar nas mãos de alguém sem a gente saber, porque os ovos quando ela falou ovo podre, você só sabia que estava podre quando abria. e tinha quatrocentas dúvidas. E o segundo é que ela me fez uma pergunta, porque algumas caixas dos ovos eram caixas novas, mas não é que estava vencido, não tinha validade. Simplesmente, não tinha aquela parte da validade. E ela me perguntou, como que o senhor recebe um ovo sem validade? E eu respondi para ela, não sei explicar isso. Eu não estava lá. Eu não sei como é que aconteceu. Eu até acredito que cinco mil seiscentos trinta dúvidas chegaram. As pessoas estão descaminhando descarregando o caminhão e conferindo. Chega uma hora que você está no automático e você não confere mais. Provavelmente, porque é muita coincidência, quatrocentas dúvidas de uma marca só estariam estragadas. E, provavelmente, as quatrocentos no fundo do caminhão. Enfim, essa é discussão para pano para mim. Enfim, falei para ela que a gente atuou a empresa e tal. Quando eu fui ver a reportagem, a reportagem foi para a televisão. Eu falei menos de um minuto na reportagem, ou um minuto. Eu dei uma entrevista de mais de trinta minutos para ser editado em virar um. E, na entrevista, ela deu ênfase ao quê? Ao fato do que eu disse, que a empresa ia ser punida, que a empresa tinha sido acionada. A âmpora do RJTV dá ênfase no final. Isso é um absurdo. A empresa, a ordem do Maratais, foi procurada e até agora não deu uma satisfação. Ou seja, para quem viu aquela matéria, ficou óbvio e clara a responsabilidade do Ovo Poder que foi da empresa e nossa presteza em agir. Mas a pergunta que eu quero falar, quando eu falo de manipulação de informação, a pergunta que eu quero fazer, e se ela fizesse o contrário? Se ela botasse nesse minuto apenas a minha fala que eu não sabia explicar? Eu não sei explicar. Ela podia ter feito isso. E aí todo mundo ia dizer que secretário esse que não sabia. Daqui a pouco estava pedindo a cabeça do secretário. Não sabia de nada. Então essas edições elas são muito perversas. Então voltando. Voltando. E aí abrindo só um parênteses aqui para você que acha que eu sou muito chato, que quando eu vou entrevistar o secretário, o prefeito, eu demoro muito para falar às vezes um nome com o assunto. Ou a gente abre, e diz, é porque eu não edito, eu não gosto de editar, eu não tenho paciência para editar. Então eu faço live que fica aí. Está aí. Para você assistir. E aí você vai ver o Luciano falar, vai ver esse emocionado. vai me dar a explicação. Os 30 minutos que você fala estão ativos. Eu não vou editar. Mas enfim, eu estava falando dessa questão na escola do artista e quando a gente não consegue entregar um uniforme, todas essas conquistas, cena da arte, orquestra das escolas, lona na lua, os equipamentos de excelência que chegavam nas escolas, alimentação de qualidade, que a gente se orgulha muito, a gente fiscaliza diariamente prato de cada escola lá. Cada escola, cada cozinha tem que mostrar para a gente. A gente prova. Eu ia direto, estava todos os dedos infelizmente por conta desse meu problema, mas vou voltar devagarinho. Eu estou com esse problema de locomoção, mas é um negócio muito sério que a gente faz aqui. Só que o uniforme, a gente teve vários problemas. Tem problemas processuais, um problema que eu assumo essa responsabilidade, porque o secretário tem que estar atento aonde ia sair no uniforme uma propaganda do governo, que é a logo do governo, que não é permitido. E quando a gente viu aquilo já estava andando, teve que parar aquilo tudo. Questionamentos que não cabem a gente dentro do processo solicitatório, que eu também não quero me aprofundar nesse assunto, porque daqui a pouco eu vou estar falando, eu não sou o vereador, quem está falando que não é o vereador, o secretário. E eu já vi problemas em vários municípios, que eles passam despercebidos pela forma que a licitação foi feita ou não foi feita. E aqui nós tivemos 30 concorrentes, gente impugnando, gente mandando parar o processo, e quando alguém entra com o pedido de impugnação, você tem que julgar se tem procedência daquele pedido e você perde uma semana e tal. Resumindo, o processo aconteceu, recebemos a informação e agora está sendo providenciado os recursos que sempre existiram, que são recursos provavelmente esses, se eu não me engano, do voto do petróleo, que foi falado também com muita má fé, porque eu sempre digo o seguinte, eu acho muito interessante quando a oposição faz uma colocação que procede, é do jogo, eu sou um democrata, convido, inclusive, a partir de hoje eu sou mestrando em ciência política, daqui a dois anos e pouco você vai ter aqui um amigo seu que é mestre em ciência política, sou mestrando, iniciei, então eu tenho que ter esse equilíbrio para falar dessa legitimidade, mas quando você usa má fé, quando você fala mentira, e aí foi dito que não tinha dinheiro para pagar o uniforme, não tem o menor problema em relação da onde vai tirar uma questão administrativa, se você, o que pode, você não pode pegar dinheiro do Fundeb para comprar o uniforme, que é outro erro, as pessoas às vezes não pesquisam, não estudam, não se aprofundam, ah, mas tem dinheiro do Fundeb, pai, tem tantos milhões, não pode, a regra do diante do Fundeb é essa, enfim, e aí houve um problema operacional, porque existe uma tal de anilina azul que tem que ser importada, não tendo nada de uma infecção, mas essa tal anilina azul que tem que ser importada, que não deixa mancha, que é aquele uniforme que você vai lavar do teu filho e não vai soltar aquela tinta azul, porque o uniforme aqui é azul, existe uma lei dizendo que tudo, as cores oficiais são os azuis da bandeira, e eu vou fazer a propaganda dessa lei de mentoria, lá atrás, e a nacional solta a tinta, enfim, esse processo tudo está para ser resolvido. Acredito que por conta também de pandemias tudo deve ter enrolado a produção, toda a indústria mundial para o desenvolvimento. E o cidadão tem o direito de reclamar, não estou falando que você tem que para o desenvolvimento, é para isso, você paga o imposto, você elege seu governante, não interessa se ele entregou dez questões, a décima primeira, eu não acho legal quando você desconsidera as dez que foram entregas, mas você reconhece que você recebeu dez entregas, mas se esse aqui não está chegando, você tem que reclamar mesmo, que é para a gente agir. Só que existe um tempo de administração que o povo não tem esse conhecimento, só quem está aqui que sabe. Às vezes um problema do processo faz aquilo tudo ser refeito, e se aquilo tudo ser refeito não é simplesmente trocar uma folha e a vida seguir, não, aquilo tudo faz às vezes você perder 15, 20, 30 dias dentro do processo. Então a gente está batalhando, vai fazer essa entrega, infelizmente, eu não acredito que a gente vai conseguir entregar em abril, está caminhando para maio. Hoje já é dia de seis, né? É, mas a gente vai, eu falo isso porque eu tinha dito, que a gente entendia que no final de abril iria entregar, e quero dizer para você isso, é algo que a gente não conseguiu, que é fato, eu não vou ficar aqui tentando não tocar nesse assunto, muito pelo contrário, quando a gente parte falando a verdade, aquilo que deve ser dito, aquilo que precisa ser dito, mesmo que quem está do outro lado fale, poxa, mas não podia ter acontecido, mas aconteceu. Mas eu acho que é melhor a gestão estar sendo criticada, porque o uniforme está demorando, porque equivocadamente colocou-se uma propaganda do governo no uniforme, do que depois o uniforme sair e a moçada da oposição colocar foto do uniforme na reticção e falar assim, aqui ó, está fazendo propaganda, o filho está carregando a propaganda. É só ensinar o prefeito para responder, esse dinheiro pode organizar, pensou, tem uma maçã que até manda recolher o uniforme. Então assim, eu lamento, eu sei que tem muita gente que está usando a roupa que não gostaria que o filho estivesse usando, quero dizer isso para você também, que é pai, que é mãe, eu vou ter, já tive essa conversa, vou reforçar com os diretores, eu preciso compreensão, cada direção dessa compreenda que não é momento, se a gente não fez a entrega do uniforme, a gente não pode se me dizer, você com essa blusa não entra. Claro, ninguém vai entrar nulo numa sala de aula, mas a gente precisa ter a compreensão dessa situação, que é algo que infelizmente aconteceu, está acontecendo e que já já vai passar, assim como o ovo estragado, eu ouvi absurdos e mais absurdos, mesmo sabendo de todo o cuidado que a gente teve e no final eu disse que as pessoas iam se arrepender porque trocar uma dúzia de ovos por uma lata de sardinha não pode ser vantajoso e no final o que eu ouvi foi, meu Deus, poxa, tanto que teve uma situação o ovo dava por uma semana lá de sardinha só para o almoço e assim, eu lembro da situação de um feijão que veio estragado, veio assim absurdamente estragado com um quilo de feijão, a pessoa ficou desesperada, procurou uma outra pessoa que já tinha sido minha aluna, no certo, você pode não curar aqui em dúvida, eu quero ter um quilo de feijão aqui podre, o negócio estava podre, mas podre, nem explicava bem, e claro que eu fui, e a pessoa entregou, aí eu fiz até o seguinte, eu passei no mercado e comprei dois quilos de feijão do meu, falei, não vou ficar perdendo tempo nesse negócio de falar com a empresa, eu vou resolver o problema, e eu não vou esquecer a fala da mulher para mim, pelo amor de Deus, eu não quero que isso aqui, esse vaso de jeito nenhum, que isso aqui saia, eu quero que seja resolvido, porque daqui a pouco, é nessa que eu perdi meu ovo e estou com a lata de sardinha, você está entendendo? E é claro, a gente agiu, a empresa fez toda a troca e no momento como esse, a gente não trocou só aquele, trocou todo aquele lote, porque, e aí você fica naquela questão, é do jogo, enfim, mas o que eu quero dizer com isso, tem ações que elas geram um dano muito grande, mas mesmo aquele dano grande, sobretudo para a população, aquilo passou, chega uma hora e aquilo foi resolvido, e a partir do momento que, se eu não estivesse falando aqui do ovo estragado, talvez ninguém nem lembrasse que está assistindo aí, e tem gente que soube disso, exatamente, agora, não foram ovos estragados servidos para os alunos da rede municipal de sede, então é questão dos ovos que chegaram, enfim, não dava para detectar, pelo momento, o uniforme é isso, gente, é questão só de atraso, é uma questão só de atraso e olamento, assim como a gente está, a gente vai zerar a fila de creche, é muito, a gente está, olha, creche de duque, a gente está agora pagando a desapropriação, eu acho que já até pagou, um problema também que o prefeito tem culpa de um, o valor combinado foi um, depois o valor apresentado foi outro, o prefeito falou, não, não é isso, não posso ser dinheiro público, não é, se faz, e aquilo rodou, 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 isso atrasou mais de um mês, mas o mundo está fazendo a creche de duque, o terreno já é nosso, duas salas da creche de Osíris, começou o problema lá com essa tal da Ômicron, todo mundo ficando doente, depois de uma série de problemas, de atraso, porque a gente teve que priorizar a entrega daquela escola do autista, e aí tira todo mundo, bota naquela escola do autista, entregamos duas salas da creche, Tereza Campinhos de Monsal, e a diretora Sueli, acabou de sair daqui, da Secretaria da Educação, botamos mais 40 crianças para dentro, a creche de Bandeirantes, parto complicado, um processo cheio de vícios, que a gente herdou, e a gente tem que falar a verdade, e eu não estou botando, não quero botar ninguém como malfeitor, e eu não estou falando aqui, nem de, como é que se fala, malversão do recurso público, malversação, malversação, não é isso, porque a obra é ótima, a estrutura que a gente está herdando lá da creche de Bandeirantes, que nós encontramos no governo passado, é excelente, só que o processo cheio de vícios, tendo que fazer reconhecimento de dívida, que não é nosso, para poder pagar, processo que toda a parte de engenharia foi feita errada, o engenheiro que tinha que fazer, o que era para ter sido feito por um engenheiro eletricista, por um engenheiro eletricista, foi feito por um engenheiro que não era eletricista, processo todo defasado, quando bateu na mão, o cara começou a que ir na hélia, numa prova, isso aqui o corpo de bombeiro, numa prova, então assim, e aí é difícil, você olhar para o cidadão que mora do lado da creche de Bandeirantes, que está com o filho dentro de casa, que precisa da creche, vê aquela creche praticamente contada, ele não consegue entender, e aí se você me permite, deixa eu só falar uma coisa para o galera que está assistindo a gente, por vezes essas irregularidades, esses vícios que o Luciano está falando aqui, quando eles acontecem, não é só porque o cara quer fazer sacanagem não, é porque ele também não quer as pessoas reclamando no ouvido dele, a população reclamando que o serviço não está acontecendo, então o cara fala assim, meu irmão, qual é o engenheiro que tem aí? Ah, é o engenheiro de construção civil, beleza, bota o cara para assinar, para adiantar isso aí, para a gente não ficar ouvindo o palatório na rua, só que quando chega no final, aí agora dá esse problema, vai bater alguém, para dizer, isso aqui o corpo de bombeiro, você vai bater uma subestação, você faz um cálculo de energia que não é real, então assim, uma série, lá em Rio Bonito, nós tínhamos o mistério da praça que apagava, quem acompanha meus reportagens vai lembrar, a mangueirinha ali onde acontecem os shows, os eventos, a praça ali, a repente do nada, oito da noite, as famílias tudo passeando ali, com o filho, com as crianças brincando, a praça, pum, apagada, o que aconteceu? Eu fui lá, fiz reportagem, não sei o que, e aí alguém que trabalhou na obra, me chamou, falou, claro, não posso ir para a entrevista, senão eu nunca mais trabalho em lugar nenhum, mas o que acontece é o seguinte, o problema daquela praça, elas são disjuntores, a praça puxa uma carga de energia muito grande, que é para iluminar aquilo tudo, e colocaram ali, cara, um disjuntor de, que não dá para segurar uma caixa de som, e aí quando você ligava a praça toda, ela ficava, quando o disjuntor espantava, pum, apagava e ele não subia mais, porque era uma carga muito grande de energia, eu perguntei a esse eletricista, mas por que isso? Não, porque o pessoal estava com pressa de entregar a inauguração na data, porque o povo já estava reclamando, olha aí, ou seja, para o povo não ficar reclamando, inauguraram a toque de caixa, e colocaram lá um disjuntor de chuveiro da casa da gente, para segurar uma praça, que é quase um quarteirão, de luzes acesas, de postos, de isso, é isso gente, então, acho que segura um pouquinho mais aí, que vai chegar lá no forno, para não dar um problema lá na frente, só fechar da cresta, tem a cresta nova ali, onde hoje é o CIS, Centro Integrado de Educação e Saúde, a obra está quase pronta, aonde ficava a educação, o CIS teve que ir para lá, e a gente não podia, casando com o que você está falando, a gente podia fazer lá, quatro, cinco divisórios, e falar, CIS, pulei para dentro, só que os especialistas, em necessidades especiais, pessoas com necessidade, nós temos vários especialistas lá, diretores, Lúcio e Luciano, tem que ser assim, essa sala tem que ser assim, essa rampa é assim, esse tem que ser essa altura, essa janela desse tamanho, porque tem a cadeira de roda que entra, chama o engenheiro, é assim, fez todo o projeto, então aquilo ali, podia ser uma obra de um mês, virou uma obra de cinco, seis meses, para poder fazer, cumprir aquilo que é necessário, aí lá atrás, como é que eu vou mexer com a cresta, se eles ainda estão funcionando, lá atrás, eu preciso que esse CIS fique pronto, e aí eles saem daquele prédio, e lá a gente faz mais uma nova creche, com cento e tantas vagas, mas enfim, até isso acontecer, e assim, vou repetir gente, isso é administração pública, se eu quero comprar, dez sacos de cimento para minha casa, eu vou no lugar que é mais barato, escolho a marca que eu quero, ou o mais caro, dependendo se você quiser a marca, quero essa marca, pego o dinheiro do bolso e compro, administração pública não é assim não, você abre o processo, eu não posso dizer nem qual é a marca que eu quero, de jeito nenhum, e aí, enfim, tem toda uma tramitação, até chegar de fato o momento daquela entrega, então aquilo que eu faço um dia, na administração pública, e tem que ser, tem que ser, porque é o dinheiro, dizem que é errado falar dinheiro público, mas é o dinheiro que é, tem que ter uma responsabilidade de gestão diferenciada, porque não é o seu dinheiro, é esse investimento, onde eu resolvi um dia, ali vai levar dois meses, isso com a máquina legal, porque também tem os erros dentro da própria máquina, que a gente cada vez mais vai detectando os problemas, e vai acertando e tal, tem lugar que não funciona, eu não vou dizer qual é a prefeitura, mas teve um amigo, de uma prefeitura, um pouco mais distante, aqui, algumas, mais de uma hora de distância daqui, porque ele falou, amigo, por que, como é que você está fazendo, seus processos estão andando assim, 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 a gente começou, vem cá, vamos conversar com o pessoal, aí vem falar com o pessoal técnico, e ele descobriu coisas absurdas, coisas assim, medievais, que na cidade dele, acontecia, ou acontece ainda, não sei se ele resolveu, então, a gente aprende, mas assina também, hoje, a gente tem uma administração, que posso falar assim, de carteirinha, é muita gente certa no lugar certo, ah, mas eu discordo, que em tal lugar, eu não falei que tudo é perfeito, eu disse que a gente tem muita gente certa no lugar certo, e faz a coisa andar, mas, alguns problemas são inerentes, do próprio viver, eu já falei, vou repetir, eu li uma vez, que 85% das coisas que acontecem com a gente, durante o dia, foram coisas que a gente não planejou, é dante, bom gente, já caminhando para o final da nossa conversa aqui, com o secretário Luciano Lusso, de Itanguá, algumas pessoas, Luciano, me perguntando, porque sabe que, antes de eu ser jornalista, eu vou ser secretário, mas com os amigos, então, muita gente fala comigo, Flávio, eu vi numa foto, o Luciano está de muleta, o que houve com ele, se acidentou, caiu, etc e tal, e, tem gente que está achando que, nós combinamos, porque eu estava de muleta, muito recentemente, é, conta para, se foi combinado, não foi por mim não, gostei não, conta para a passada, que está nos acompanhando, como é que é isso, o que está acontecendo com você? Flávio, em dezembro, 14 de dezembro do ano passado, eu comecei a sentir uma dor na perna, um alstar, um repuxar na perna, e foi uma época, como nós usamos na saúde, um desconforto, um desconforto, um desconforto, e eu estava tocando o cajón, toquei o cajón na igreja, para quem não sabe, aquela madeira, você é sintomática, faz um som de percussão, um som de bateria, vamos colocar isso de uma forma mais simples, e acabei acompanhando o Tiago Góes, que estava comigo na banda, fiz o, e falei, Tiago, dá para você fazer um evento para a gente, lá no Ernestina, Paulina Porto, fizeram uma homenagem, um jantar para o pessoal do Ex, achei tão bonitinho, a atitude da direção, fez um jantar para aquele pessoal do Ex, e eu falei, Tiago, vou fazer um somzinho para ele ir lá, e eu fiz uma pergunta, só ficou redondinho, parecia que ele tinha ensaiado, aí depois pintou uma confraternização com o Tiago fazendo o seu rosto, eu fui fazendo com ele, e fui reparando, que eu estava sentindo muita dor, eu achei que era a minha coluna, porque o meu carro, tem um que é mais deitado, tem um que é mais em pé, o meu é mais em pé, enfim, achei que era aquilo, e a coisa foi indo, até que a dor começou a me incomodar demais, uma dor na nádega, e a perna, sempre doendo, 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 fui um ortopedista, velho conhecido, raio-x nada, passou a tomografia nada, e quando ele passou a ressonância, eu lembro que no sábado de carnaval que eu fiz a ressonância, eu comecei a sentir 14 de dezembro, no dia 26 ou 28, acho que foi 26 de fevereiro, no sábado de carnaval, eu ia fazer a primeira live na estratégia, o técnico lá na climagem do tabu, ele falou que eu estava com osteonecrose, eu até brinquei, mas como é, porque necrose é morte, e aí eu lembro que eu fiz a primeira pergunta a ele, se tinha risco de vida, não, mas não tem risco de vida não, mas é um negócio sério, que é a morte do osso, no meu caso o fêmur, e eu tomei um susto, quando ele falou aquilo, e eu fiquei desesperado, falei com o meu médico, o médico acalmou, eu não sou especialista nisso, mas vou te explicar o que é a osteonecrose, e aí ele explicou, o sangue para de circular, é um infarto entre aspas, o sangue para de circular na cabeça do feno, e aí ele me passou o contato, se o sangue para de circular, automaticamente não existe troca gasosa, então não oxigena aqueles tecidos que estão ali, e aí acontece ali, a morte realmente ali, a paralisação dos tecidos daquele ambiente ali, por isso que é infarto, o infarto nada mais é do que, parou de passar sangue, e aí automaticamente, tudo por ali. E aí eu fui muito desesperado, tive o médico, e aí o médico explicou, e ele fez as perguntas básicas, aí eu queria saber o que causou isso, e ele foi falar, nas causas principais, alcoolismo, eu não bebo, tabagismo, eu não fumo, glicose alta eu não tenho, esporte de alto impacto eu não pratico, e chegou no tal do corticoide, que é o remedinho aí, que trata os problemas, principalmente respiratórios, aí eu fiquei no hospital internado com Covid, e eu tomei overdose de corticoide, e aí eu descobri, que aumentou no mundo todo, 60% das incidências de osteoanetrose, por conta disso, e é o que eu estou tratando, fiquei 45, 50 dias de muleta, fui hoje ao médico, e em casos como esse, você, ou a doença, você tenta, que essa doença regrite, ou chega ao estágio da prótese, e tive uma boa notícia hoje, que é a notícia mais difícil, mas foi a, que é a mais gostosa de todas, que no meu caso regrediu, sensivelmente, e não tive perda óssea nenhuma, nem antes, nem depois, eu tive perda de cartilagem, mas comecei a ter a recuperação, mas eu preciso ainda ficar de muleta, e algumas proibições, não é fácil, mas, tem tanta gente, com uns problemas, muito maiores do que esse, né, Fábio, e a gente tem o tempo que fazer, e tem dia que eu fico de home office, porque eu não posso, trabalhar o tempo todo, mas eu me recusei a tirar, eu não tirei um dinheiro de atestado, eu me recusei, inclusive eu apresentei ao prefeito, falei para ele, eu tinha atestado em 30 dias, mas, se ele exigisse, né, e eu pedi o que eu, peço que você confie em mim, e eu quero agradecer o prefeito da confiança, porque a gente não para de trabalhar em momento algum, quando a gente não está presencialmente, a gente está em home office, e digo que eu trabalhe até mais em home office, se desgraça, se desgraça, não para, né, sério, você não é de doido, porque quando você está fazendo as outras coisas, então eu estou aqui, vamos supor, eu estou visitando uma escola, estou despachando com um diretor, telefone, está em algum lugar, quando você está em home office, você não respira, você está aqui, está vindo outra, você acarrega esse 3, 4 vezes por dia, e é isso, Flávio, mas a gente está firme aí, e para quem achou que eu estava usando a mulher para acompanhar o oceano, eu já aposentei as minhas, já há bastante tempo, há mais de mês, né, se você quiser, se tiver com saudade, eu te desculpa aqui, não, 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 está assistindo, está vendo mesmo quando eu faço isso, eu estou com uma dor normoplata, que veio a partir do oceano da mulher, daquela coisa, não quero esse negócio para mim não, minha gente, vamos então finalizando aqui a conversa, com o secretário Luciano Lúcio, então lembrando, que sábado, a Rock Sound Machine, uma das formações de banda, que o Luciano gerencia, aqui na nossa região, uma das boas bandas, da nossa região, estará lá, no Engenho das Águas, da Floresta Atlântica, lá no Engenho da Floresta, ou Engenho, como vocês queiram falar, que é pertinho aqui, da Polícia Rodoviária Federal, mesas todas esgotadas, agora ingressos, a preços de 10 reais, e eu gosto bastante, eu tenho um carinho especial, pela banda estratégia, gosto muito, da Quatro Estações, também, a Quatro Estações, acho que é a minha preferida, esse é o problema, todo mundo fala aí, você está aposentando ela, a Quatro Estações é a minha preferida, mas a Roca Salve Machina, é uma banda importante também, uma formação importante, que o Luciano tem, e que vai estar no palco, no Engenho da Floresta, no próximo sábado, a partir das 20 horas, espaço para a Estacional, que não falta, lá no Engenho da Floresta, e certamente vai ser um grande evento, que é beneficente, em prol do Sena da Arte, do Centro de Natação, Centro Educacional de Natação, Centro Educacional de Natação, Dança e Artes Marciais, que é um dos projetos da Secretaria de Educação da Prefeitura de Tanguá. Obrigado, Luciano. A gente vai transmitir também, eu transmito pelo meu Facebook, pelo YouTube, eu ia estar transmitindo para potencializar os canais da banda, já era para eu estar fazendo isso, mas há um costume, o pessoal já acostumou, a gente transmite... Nas cidades, desculpa eu te interromper, mas nas cidades interioranas, as pessoas são coisificadas, e as coisas são personificadas, então não tem jeito. O cara não lembra o nome da banda, ele sabe que é a banda do Luciano. É, ele vai lá no Facebook do Luciano, eu acho. É o programa do Flávio, é o jornal do Flávio, é a padaria do fulano, ninguém lembra o nome da padaria do cara, do mercado, vai tomar sua cerveja ontem, vai fulano, ninguém lembra o nome da padaria do cara, no interior é assim, as coisas são personificadas, e as pessoas são coisificadas, e então, a maior audiência certamente vai ser o seu Facebook mesmo, que a moçada já está acostumada a ver. A gente, agora está batendo a média de 2 mil, 2 mil e 500 visualizações, mas a gente, na pandemia, chegou a bater 8 mil visualizações, em uma live, em uma live. Hoje a média é essa, que é muito legal, mas por sinal foi numa live da quadra extensão, 8 mil, já deve, não sei quantas estão, mas na época foram 8 mil e 200 visualizações, foi um negócio incrível, isso foi muito legal. Luciano, seu despedido aí para os nossos amigos, um grande abraço ao nosso amigo, e orando por sua pronta recuperação, diz aqui meu amigo Adalmir Cardoso, aliás, Adalmir Quintanilha, desculpa, Adalmir Quintanilha, Adalmir, precisamos acertar aquela entrevista sua, lá no programa, Adalmir está no seu andar de arte, então, ele está convidado por lá no programa, a gente vai conversar sobre ele. Adalmir está comandando lá também, o nosso karate, o Sena d'Arte. Com certeza vamos malhar ainda esse ano juntos, dizer que Adalmir. Não, mas eu já estou voltando, acho que o melhor ano você é boa, ele falou, olha, você pode fazer natação sem usar direito as pernas, você pode malhar sem pegar peso pesado, sem pegar muito pesado, você sai do seu maromelo, não é Adalmir? Vou ter que me conter. E disse que eu posso fazer até aquela bikezinha sem peso, então assim, já me deu uma animada, né cara? E a Jocelene está dizendo aqui, secretário, se cuida. A Jocelene é fantástica. Nossa amiga lá de município. Tira a mão de perna. Suas despedidas da moçada que está nos acompanhando. Obrigado. Obrigado a você mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui na educação, dizer que a gente trabalha com muita seriedade, vocês podem ter certeza absoluta disso. A gente, na educação, as pessoas são extremamente engajadas, não sei se vocês perceberam, não sei que horas são, são quase sete horas, toda hora saindo um diretor daqui, toda hora passando. Eu não digo nem que isso, por si só, seja sinônimo de competência, mas é sinônimo de engajamento. E as pessoas não ficam de cara feia, tá? E a gente também é compreensível, a gente compreende as dificuldades do outro, mas a gente aqui trabalha irmanamente, pensando na educação. Você pode ter certeza disso. Educação, então, lá, ela visa melhorar os índices do IDEB, mas, sobretudo, fazer com que esses jovens tenham oportunidades verdadeiras na vida, sejam cidadãos completos, numa sociedade tão machucada, uma sociedade tão esquisita que a gente está inserindo. É um momento muito estranho, na minha opinião, e aí, como professor, como alguém que está vivendo esse cotidiano há muito tempo, e a gente está aqui para, de fato, tentar colaborar de alguma forma para que a gente tenha um futuro bem próximo, uma sociedade bem mais completa, bem mais cidadã, bem mais civilizada, compreensiva, que respeite o outro. A gente está muito dono da verdade, muita gente dono da verdade, e, enfim, é isso. A educação passa por um momento muito importante. A educação é um pilar de tudo, mas é um momento muito importante de transição, principalmente no momento pós-pandemia, que é uma necessidade também de entender as pessoas, de ser mais acolhedora, e a gente tem feito isso aqui com muita dedicação. Mandar um abraço aqui também para o nosso amigo Paulo Henrique, popularmente conhecido como Falcão, aqui em Itanguá. Parceiro. Um abraço aí para ele, sempre nos acompanha. E para descontrair, para a gente finalizar aqui, todas as vezes que eu recebo o Luciano lá no programa Flávio Azevedo, ele leva um lanche para mim e para o Erivaldo Silva. Hoje ele vai sair para lanchar comigo, olha só. Detalhe, gente, eu cheguei aqui comi um bolinho de banana. Um bolinho de banana quentinho me aguardando. Esse cara é sensacional. Gente, um beijo no coração, um abraço grande, muito obrigado pela companhia de todos. Você que nos acompanha pelo Facebook, nossos 32 mil, 32 mil e 500 inscritos que eu tenho no Facebook, os nossos 50... Quase a população de Itanguá, pô. Os nossos 59 mil inscritos no YouTube, que é quase uma população de um, 50 mil... Está fogado isso, pô. 59 mil, quase 60 mil, é quase a população... Está fogado o fogado. Está fogado o fogado. Está fogado o fogado. Bandeirinho Silva, não é? Bandeirinho. Muito legal. É isso, gente. Meus amigos do Instagram, 10 mil e alguma coisa lá também, quase 11, Twitter. Muito obrigado a vocês que nos acompanham sempre. Um beijo no coração. A gente vai ficando por aqui agradecendo o Luciano Lúcio por estarmos recebendo aqui nesta tarde para falarmos do Sena da Arte que vai ser beneficiado com esse show beneficente do próximo sábado, dia 30, do Engenho das Águas da Floresta Atlântica, mesas esgotadas, mas ingressos aí à sua disposição. E um abraço lá para o meu amigo Quichino, que é o dono da casa, o Paulo Sérgio, que está sempre à frente lá dos eventos que acontecem por lá. E a todos os integrantes aí da banda Rock Soul Machine, que a gente tem sempre o prazer de acompanhar e curtir bastante, que é comandado pelo Luciano Lúcio. Ângelo, Júlio, Thiago, Cheira Sá, tem que ter a diva, Luciano Lúcio, e faltou o sexto que me deu o banco da nação. Meu amigo lá do teclado? Eu falei Júlio, eu falei Filipinho, mas esse Felipe não, o Felipe está comprometido, é o Bernard, que é um talento, filho do meu tecladista do Evaristo, que é o Teclado de Estratégia. É, eu estava lembrando o Evaristo aqui. Eu estava lembrando o Evaristo aqui. É, o Evaristo é da Estratégia, o Júlio é da Rock Soul Machine. E o Bernard, que é talentoso demais, vai estar com a gente. Vamos conhecer o Bernard, o Bernardo, vai conhecer o talento. E aí, quem quiser ver essa moçada em ação, sábado lá no Engenho da Floresta, nesse show muito bacana que vai ter por lá. Valeu, gente. Abraço, beijo no coração. A gente vai ficando por aqui. Que o Papai do Céu abençoe rique e abundantemente cada um. E que o Senadarte, Luciano, seja realmente um canal de bênçãos e de transformação para a garotada aqui em Itanguá. Valeu, gente. Abraço, tudo de bom.